Olá, irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é terça-feira e queremos aprender com Jesus, através da palavra ouvida, o que é que Ele tem para nos ensinar neste dia. Você vai ver que nós vamos ler um texto bonito, onde Jesus faz o encontro com Zaqueu. E qual é a atitude de Zaqueu diante do chamado de Jesus Cristo? Eu quero que você, assim como Zaqueu, receba Jesus hoje na sua casa. Por isso, venha fazer esse momento de oração conosco. Venha refletir a palavra e logo após, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles também possam fazer esse mesmo encontro. Vamos pegar a nossa Bíblia e hoje nós vamos meditar. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. O texto diz assim, Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse a Jesus, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meu irmão, minha irmã, Conhecemos bem esta história de Zaqueu. Já lemos várias vezes. E eu gostaria de trazer presente um pouco da nossa história e olhar para os detalhes deste texto. Contemplamos Zaqueu. Aqui, na meditação de hoje, há algo que deveria acontecer na nossa vida. Identificamos o fato, Jesus que passa. Ontem, nós meditávamos, aquele cego que estava à beira do caminho, Jesus que passou por ali. Hoje, este encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu procurava ver Jesus, mas não conseguia. Ele era muito baixinho. Ele precisou criar um recurso, uma estratégia. Então, sobe numa árvore, porque sabia que Jesus iria passar por ali. Meus irmãos, aqui acontece algo muito importante e que muitas vezes nós não percebemos. O desejo. Tantas e tantas vezes nós vamos para perto de onde Jesus está passando, ou onde Jesus está, mas não temos o desejo de encontro, não temos o desejo de ver. Apenas estamos ali fisicamente. O que faz com que Jesus perceba que Zaqueu queria ver? O desejo. Meus irmãos, sempre que nós queremos nos encontrar com Jesus, antes de qualquer coisa, nós precisamos desejar em nosso coração. É esta vontade de encontro. E quando nós temos a vontade de encontro, de ver Jesus, nós temos também esta vontade de nos dispor a servir e deixar de lado uma vivência velha para assumir uma vivência nova junto com Jesus Cristo. É isso que acontece na vida de Zaqueu. E a partir daquele instante, Jesus que passa, vê aquele homem, aquele baixinho que está lá na árvore e diz Desce daí. Hoje eu quero ficar na tua casa. Porque eu sinto no seu coração desejo de encontro e de transformação de vida. O que acontece então? Essa unidade de dois corações. Um coração que deseja se encontrar com Jesus e Jesus que aceita esse encontro participando de um momento especial na sua casa. E muitos que ficaram para o lado de fora ficavam fazendo julgamentos e foi hospedar-se na casa de um pecador. E foi comer na casa de um pecador. Meus irmãos, muitas e muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e nós não fazemos esse encontro com Jesus porque nós estamos ali fazendo julgamentos, nós estamos fazendo comparações ao invés de nos voltar para o verdadeiro sentido que nos levou até ali, o encontro pessoal com Jesus. Por isso, eu digo para você, não fique perdendo tempo na sua vida. se você vai para a igreja, vá com o objetivo de se encontrar com Jesus e não de fazer comparativos e não de fazer julgamento a respeito daqueles outros que também foram se encontrar com Jesus. Tenha um coração sereno e leve e não faça julgamento e não faça julgamento de ninguém. Faça o seu encontro pessoal com Jesus. Isaqueu ainda se propõe eu quero doar a metade do que eu tenho para os pobres e se um dia eu enganei alguém eu quero devolver quatro vezes mais. E aí, Jesus reafirma aquilo que já tinha dito. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Primeiro, Jesus diz, hoje eu quero ir para a sua casa. O ir para a casa ainda não reafirma o sentido de salvação. A partir do momento que há a aceitação, a abertura para uma mudança de vida, eis que se completa. Não é simplesmente um ir, mas um estar na casa e ainda receber a salvação. Que bom se nós pudéssemos receber Jesus na nossa casa com esse sentimento sempre especial de conversão e de mudança de vida. Sempre temos algo para melhorar. Identifique o que você precisa mudar na sua vida e lhe diga Jesus, seja bem-vindo no meu lar. Seja bem-vindo ao meu momento de oração. Evangelize conosco porque evangelizar é preciso.